Tudo é energia, e nós a controlamos com o poder de nossos pensamentos. O Prêmio Nobel de Física Max Planck, sem dúvida, provou que o mundo físico é um grande oceano de energia que se materializa, e desmaterializa em uma fração de segundo, repetidamente. Nada é sólido. Este é o mundo da física quântica. Ele provou que os pensamentos são responsáveis por manter esse campo de energia em constante mutação na forma e no formato dos objetos que conhecemos. Então, por que vemos uma pessoa, em vez de feixes de energia? Pense em um rolo de filme. Um filme é uma coleção de cerca de 24 quadros por segundo. Cada quadro é separado do outro por um pequeno espaço. Em comparação com a velocidade com que esses quadros mudam, nossos olhos são enganados, e os veem como um filme contínuo. Pense na televisão. O tubo catódico é um tubo simples com um monte de elétrons atingindo a tela de uma certa maneira, criando uma ilusão de forma e movimento. De qualquer forma, é assim que todos os objetos são feitos. Temos cinco sentidos físicos, visão, audição, tato, olfato e paladar. Cada um desses sentidos tem uma faixa específica, por exemplo, um cachorro ouve uma faixa de som diferente do que as pessoas, as cobras veem um espectro de luz diferente do nosso, e assim por diante. Em outras palavras, nossos sentidos percebem a energia de um certo ponto de vista fixo, e é assim que eles criam imagens e formam nossa perceção. Mas isso não é exato nem completo. Isso é apenas uma interpretação. Todas as nossas interpretações, são baseadas exclusivamente em nosso mapa interno da realidade, mas não na verdade real. Nosso mapa é o resultado da experiência coletiva de nossas vidas pessoais. Nossos pensamentos estão associados, a essa energia invisível, e determinam que forma ela assumirá. Eles podem literalmente mudar o universo partícula após partícula, criando nossa vida 3D óle à sua volta. Tudo o que você vê em nosso mundo físico, começou como uma ideia que continuou crescendo até se materializar em um objeto físico por meio de uma série de etapas. Você literalmente se transforma em seus pensamentos mais frequentes. Sua vida se tornou o que você imaginou, e em que acreditava. O mundo é literalmente o seu espelho, permite que você experimente tudo, o que você acredita ser a verdade neste plano 3D, até que você mude. A física quântica nos diz, que o mundo não é uma constante como pode parecer. Em vez disso, é um lugar de movimento constante no qual, nossos pensamentos individuais e coletivos continuam construindo, destruindo e reconstruindo. O que acreditamos ser verdade, é na realidade uma ilusão, quase mágica. Felizmente, começamos a expor a ilusão, e, o mais importante, estamos aprendendo como mudá-la. Aqui está uma explicação simples. 1. Quais são os componentes do nosso corpo? O corpo humano é composto por 9 sistemas, incluindo o sistema circulatório, digestivo, endócrino, muscular, nervoso, reprodutivo, respiratório, esquelético e urinário. 2. O que forma esses sistemas? Tecidos e órgãos. 3. De que são feitos os tecidos e órgãos? Células. 4. O que forma células? Moléculas. 5. O que forma uma molécula? Átomos. 6. O que forma um átomo? Partículas subatômicas. 7. O que forma uma partícula subatômica? Energia. Somos apenas uma luz energética em sua configuração mais bonita e inteligente. Uma energia que está constantemente mudando sob a superfície e tudo isso, é controlado por nossa mente poderosa. Você é um ser humano grande e poderoso. Se você pudesse ver sob um microscópio eletrônico potente e fazer outros experimentos nele, veria que é feito de aglomerados de energia em constante mutação na forma de elétrons, nêutrons, fótons e outras partículas subatômicas. O mesmo acontece contudo ao seu redor. A física quântica nos diz, que o ato de observar o objeto, é aquele que faz, com que o objeto esteja lá. O objeto não existe independentemente de seu observador. Então, como você pode ver, durante a observação, sua atenção está focada em algo, e sua intenção literalmente cria essa coisa. Isso está comprovado cientificamente. Seu mundo consiste em alma, mente e corpo. Cada um desses três tem uma função única. O que você pode ver com seus próprios olhos, e experimentar com seu próprio corpo é o mundo físico, que chamamos de corpo. O corpo é um efeito criado por uma causa. Essa causa é chamada de pensamento. O corpo não pode produzir. Só pode experimentar, e ser experimentado, é uma habilidade única. Por outro lado, o pensamento não pode experimentar, pode fazer, criar e interpretar. É necessário um mundo de relatividade, o mundo físico, corpo, para ser experimentado. A alma é tudo, aquela que dá vida, pensamento e corpo. O corpo não tem poder de criar, embora dê a ilusão de que sim. Essa ilusão é a razão de tantas frustrações. O corpo é um efeito puro, e não tem poder de causar, ou criar. A chave é usar essas informações, para ver o universo de uma maneira diferente da que vemos agora, para que possamos manifestar o que realmente queremos. Gratidão. Namastê.